Em reunião plenária da Câmara do Recife, o vereador Ivan Moraes criticou o Conselho Federal de Medicina por uma resolução divulgada recentemente a respeito do uso de remédios à base de canabidiol. O documento emitido pelo Conselho Federal de Medicina, ele tem uma base técnica, tem uma base científica de documentos que foram publicados em 2015. Então é como se o Conselho estivesse admitindo por esse documento que de 2015 até 2022 não leram nada sobre o uso medicinal e terapêutico da maconha. E o mais curioso ainda é que o mesmo Conselho Federal de Medicina, em 2019, já havia publicado uma resolução muito mais progressista, muito mais leniente, muito mais adequada com o progresso da ciência. Tenho certeza absoluta que essa resolução será revogada. Se ela não for revogada administrativamente, por pressão dos próprios médicos e médicas, das associações de saúde, das associações de medicina, ela certamente será revogada na Justiça, porque nós não podemos conceber que em 2022 um Conselho Federal de Medicina se posicione contra tratamentos que vêm não apenas dando certo, mas que vêm revolucionando para melhor a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas no nosso país e no mundo inteiro. Essa resolução precisa ser derrubada. Naturalmente, eu conto com o apoio político dos meus colegas e das minhas colegas de Câmara, daquelas pessoas que defendem o direito à saúde, daquelas pessoas que compreendem que há dezenas, talvez centenas de enfermidades que podem ser tratadas com diversos medicamentos feitos à base dessa planta.